A CIDADE NO BRASIL 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 Mas aos poucos a mulher Tem-se tornado cada vez mais importante Na sociedade Atual, não é? Principalmente após começar a ocupar Tanto os cargos públicos como privados Nos mais variados segmentos da população Atualmente, cuidar da casa E da criação dos filhos Não são funções exclusivas Do universo feminino Com a inserção das mulheres No mercado corporativo Muitas em posições de liderança A antiga visão do homem Como provedor E da mulher como dona de casa Teve que ser naturalmente revista, não é? E num universo Onde há vários anos Se discutem amplamente Temas como a diversidade A inclusão A colaboração A equidade de géneros O papel do homem Frente às novas relações Tanto no trabalho Como em casa Também mudou Ainda não mudou o suficiente Não, não mudou o suficiente De todo, não é? Com a pandemia Esse cenário acentuou-se Os homens tiveram conciliar vários papéis Ao mesmo tempo Pai, marido, executivo Dono de casa Sobretudo quando as mulheres iam trabalhar Aquilo que as mulheres já fazem Há muito tempo, não é? Há muitos anos, não é? Mais do que apenas ajudar Na educação dos filhos Ou nas tarefas domésticas É também essencial Ter o sentido de responsabilidade E de partilhar E isso não deve ser encarado Como vergonha Pelo contrário O papel ativo dos homens Nas tarefas domésticas É motivo de orgulho A partir de um olhar assim Inovador e contemporâneo Da sociedade Mas nem sempre foi assim, não é? Nem sempre foi assim Até porque as mulheres Eram de facto As cuidadoras da casa E os homens Iam ganhar sustento Como é evidente, não é? E as mulheres ficavam em casa A cuidar-se dos filhos Do marido Preparar as refeições As mulheres eram as submissas, não é? Eram as submissas Eram elas que cuidavam de tudo No fundo Exatamente Além de dar à luz os filhos Cuidar dos filhos Cuidar da casa Tinham que cuidar do bem-estar Do marido De todas as maneiras Então, o que é que eu encontrei Na internet? A potência diz Porque dava pano para mangas Exato E eu acho que vou começar já por aí Exatamente Queres ouvir primeiro Como ser uma boa esposa Estilo anos 50 Isto existiu mesmo Atenção Claro que sim Mas ainda há muitas mulheres Que vivem nesses estilos Sim, pois é Então, se eu falar Como constelador familiar E olhar para os ancestrais Eu digo que todos Estes padrões foram repetidos Ao longo das gerações E ainda hoje Existe muito disto Ou queres saber Primeiro as sete dicas Para manter o seu homem Na década de 50 Não, vamos à primeira parte então Como ser uma boa esposa Isto existe De facto Existe 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 E é um livro De economia doméstica De ensino médio Da década de 50 Que as mães agiam Desta maneira Primeiro Tenham o jantar pronto Planeio com antecedência Ainda na noite anterior Uma deliciosa refeição Pronta na hora É uma maneira De deixá-lo a saber Que você tem pensado nele E que está preocupada Com as suas necessidades Portanto A maioria dos homens Está com fome Quando chega à casa Nós também, não é? Obviamente Mas nós não contamos Para nada com mulheres Óbvio, não é? Então, e a perspectiva De uma boa refeição Faz parte da recepção Calorosa necessária Que a mulher Tinha que ter para o marido Mas o mais interessante É o que vem a seguir Se prepare Tire 15 minutos Para descansar Para que você esteja Revigorada Quando ele chegar Maravilha Mais Retoca Maquiagem Coloca uma fita No cabelo E tenha uma aparência fresca Quer dizer A mulher andou Toda dia a trabalhar A cuidar dos filhos E não tem que ter Uma imagem Uma aparência fresca E cuidada Para agradar ao marido Dizendo e frezando Que como ele acaba De sair do trabalho Muito cansado Portanto Nós temos que ser Muito femininas E muito mais interessantes ainda Apolativas ainda Por cima Quando ele chega à casa Exatamente Para agradar ao marido Depois Limpar a bagunça Está em uma tradução Google Portanto Vai dar assim ao brasileiro Faça uma última viagem Pela parte principal Da casa Ou seja Se está tudo limpinho Arrumado Se tiver filhos Vai conferir Se tiver filhos Reúnem os livros Os brinquedos Os jornais Estiverem espalhados As revistas Limpe as mesas Para que pareça Tudo muito limpo E muito arrumado Depois Preparar as crianças Que é para lavar O marido chega Os filhos já têm que estar Com a mão limpa O rosto limpo Limpinhos Banhinho de tomate Tudo mais Depois Minimizar qualquer ruído O homem chega à casa Não pode ser irritado Não pode ser incomodado Aliás, havia uma Que até diz mesmo Não falo Que é uma das sete dicas Não falo Não falo É uma das sete dicas Não falo Isto já vinha desde 1917 1917 Portanto Minimize todo o ruído Desde que Os barulhos De lavar a louça Da máquina de secar De aspirador Portanto E diz mais Se você teve muito tempo Para fazer essas coisas Durante todo o dia Não as faça No momento Em que o marido Chega à casa Portanto Incentivo também Os seus filhos A estarem quietos E fico feliz Em ver o seu marido Ainda por cima Se estivermos chateados Ou com um ano Daqueles dias piores Temos que ter um sorriso caloroso Exato Mas algumas dessas ideias Ainda hoje Passam por aí Sim, sim Sem dúvida nenhuma Mais Não cumprimentar O seu marido O seu marido Com problemas Exatamente Exatamente Provavelmente isto acontece Provavelmente isto acontece Mulheres Eu não quero ouvir Não quero ouvir Não queres ser incomodado Com irritações Nem com nada Eu não sei se isto é comum A quem nos está a ouvir ou não Mas eu conheço casos assim Também conheço Muitos Infelizmente Infelizmente Muitos casos destes Em que trabalham os dois Mas quando chegam a casa De facto é a mulher Que tem que ter em mãos Todo o trabalho de casa Não é? Porque tem os filhos E o marido não tem paciência Para os filhos Está muito cansado No dia seguinte Tem que trabalhar Não pode ser incomodado Não é? Ao jantar para fazer Ele pode armar a ajudinha Ao levar o lixo À rua Ou pôr a mesa E a mulher é que tem que fazer E eles acham Que já estão a ajudar imenso Não é? Sim, sim Isto é uma coisa assustadora Assustador nos discorrem Se bem que a sociedade Está a mudar lentamente Aos bocadinhos Como é certo Mas já há de facto Uma parte da população De homens Que não vêem As tarefas domésticas Como direcionadas Só à mulher Ou que têm que ajudar Mas sim que têm que partilhar O que é certo É que não é uma maioria Não é? E isto é assustador Quando se pensa Que não é uma maioria Que está a fazer isto É assustador Porque deveria ser assim Estão os dois a trabalhar Também há Aqueles casos Em que a mulher trabalha E o homem É o dono de casa Mas aí É por opção Muitas vezes Não é? A mulher tem um bom emprego Tem um bom cargo Numa empresa Seja onde for Ganha bem E o marido fica em casa São situações pontuais Nós sabemos Mas já vai havendo Algumas relações O que é certo É que há agora Um ressurgimento Da dona de casa Submissa E altruísta É esta visão É exatamente isso É esta visão Retrógada Na minha opinião Absolutamente Na minha opinião Na opinião De quase todas as mulheres Que sejam Minimamente Sem ofender ninguém Como é que eu vou dizer isto? Acho que não digo Despertas Para uma modernidade Mais altruísta Mais independente Independente Sei lá Qualquer das maneiras Este ressurgimento Da dona de casa Submissa e altruísta Está a ganhar terreno Principalmente Nas redes sociais Onde o Desculpa Manuela De onde é que vem Esse movimento? É um hashtag Tradwife Tradicional Housewife Dona de casa Isto é cada vez Mais uma tendência É assustador Porque estas senhoras Dizem-se Feministas Apresentam Uma imagem vintage De acordo com os valores De castidade Que promovem Muito crochê Muitas rosas Muitos laços Nada de decotes Nada à mostra Isto é um movimento Tem um nome Chama-se Tradwife E está a crescer Na internet É um regresso Ao passado Que está a deixar As feministas E não só Em choque Começou Em Inglaterra E nos Estados Unidos Mas já está presente Também na Alemanha No Brasil No Japão E não sabemos Mais onde Mas estamos a falar Em Portugal Também já haverá Algumas coisas Sim, sim Não estamos a falar De países Propriamente Subdesenvolvidos Claro E então há uma senhora Que se chama Helena Kate Pity Que se tornou Uma espécie De porta-voz Das mulheres Das mulheres Que não têm Por opção Um emprego Remunerado Mas que decidiram Ficar em casa E cuidar do lar E dos filhos Então a regra Vê bem isto A regra Nesta corrente De revivalismo Chamemos-lhe assim Das donas de casa Dos anos 50 É colocar sempre O marido Em primeiro lugar Então é isto Estava a dizer Só que estamos a falar Dos dias de hoje Não é? Que ainda é mais grave É gravíssimo É que tem nós É um caso Isso A opção De ficar em casa É a ter assumida Como um ato Feminista O que tem gerado Muitas críticas Então esta senhora Chamada Pity É fundadora Da plataforma online De Darling Academy Eu espero que vocês Não vão lá ver Porque podem ficar feios Não vou ver Pronto Uma questão De objeto de estudo Digo já De Darling Mas é curioso Porque a primeira imagem Do site É de um prato Confeccionado Pela dona de casa A imagem seguinte É uma fotografia Do dia do seu casamento Não é? E então A missão Da plataforma Lê-se lá No texto Da apresentação É de promover O regresso Aos valores tradicionais Então a mensagem Da senhora Helena Kate Pity Tem-se espalhado Assim rapidamente Até porque a britânica Tem-se desdobrado A dar entrevistas Onde conta Como Trocou Um emprego Como assistente De marketing Pelo trabalho Doméstico Não é? Então além de defender Os valores tradicionais Que serão Deixar a economia Doméstica A cargo Da mulher Bem como A educação Dos filhos E atribuirá ao marido A tarefa única De ganhar O sustento Da casa A senhora Petit Garante Que tem Autonomia Financeira Então porquê? Claro Então fazer Para a ganda Assim Não ganha nada Com isto Ela tem Depende De uma quantia mensal Que o marido Estiver disposto A dar-lhe Ela recebe Uma mensalidade É como os miúdos Quando nós Os miúdos Começam a crescer Começam a ter Assim umas funções De responsabilidade Não é? A gente quer premiá-los E acaba por A mesada Pronto A mesada Ou semanada E este movimento Também tem uma mesada O marido é que dá a mesada Então o movimento Trade Wife É inspirado no modelo Da dona de casa americana Nos anos 50 e 60 Quando a sociedade E a publicidade Enviavam a mensagem De que a felicidade Das mulheres Correspondia Ao ideal Do feminino E dedicação exclusiva Ao ambiente doméstico E cuidado da família Isto é Deberadar Aos céus Mas isso vem de encontro Àquilo que vem Do século passado Há 100 anos Precisamente Os livros Alguns que eu posso Até citar Desta 6 Tais 7 dicas Para manter o seu homem Na década de 50 Que eram dicas Que vinham De encontro Àquilo que eu falei Há bocado Como ser a perfeita Dona de casa Nos anos 50 Ou antes Não é? Pois Sim, para levar isto a sério Não, mas Na verdade Se nós olharmos À luz Das nossas mães Ou das nossas avós As coisas funcionavam Dessa maneira Não é? Sim, sim Funcionavam Deus me livre E depois isto tudo foi passando Oh filho, tu não faças isto Pois és mal vista Não é? Exato Tu não faças aquilo Porque depois és mal vista Etc Então estas questões todas Parecendo que não Vão passando geração em geração E é natural Eu não sei quantos anos terá Essa senhora que tu falaste aí Pois também não sei a idade dela Mas provavelmente Mesmo sendo da nossa geração É um bocado preocupante É um bocado? É muito? Acabinhamos Que é um bocado o retrocesso De coisas Quando nós achamos Que estamos a conquistar determinados direitos Como mulheres Não é? De repente são as próprias mulheres A querer retirar-nos esses direitos E eu pergunto Têm medo de quê? Porque às vezes a sensação que dá É que têm medo de alguma coisa Não é? Exato Pronto Como tu dizias E muito bem Hoje em dia Ainda os homens Fazem já muita coisa Mas ainda não o suficiente Não, de tudo Não o suficiente De tudo De facto Os homens e as mulheres Do século XXI Decideram tomar conta do ar Sendo verdadeiros Donas de casa Ou verdadeiros donas de casa Não é? Sim, sim E no caso de ter filhos A dona Ou o dono da casa É tradicionalmente responsável Pelo cuidado dos mesmos Isso não significa Abandono por parte Do outro membro do casal Mas O suplemento da dona Ou o dono da casa Nas tarefas quotidianas Dos filhos Não é? A limpeza A manutenção do lar A cozinha O suplemento Tudo o que é necessário Para a casa Também parecem fazer parte Das funções da dona Ou do dono de casa O que está claro É que ser dona Ou dono de casa Implica ser de alguma maneira Dona ou dono Da mesma Não é? Mas Da mesma Como assim? Da casa? Da casa Pois Mas porquê que alguém Escolheria ser dono Ou dona de casa? Porque é que alguém Pois De livre vontade Eu acho Bem Se tem filhos Sendo mulher Eu até compreenderia Ok? Como mulher Eu compreenderia Dar mais tempo Para educar os filhos Não sendo aquela educação Só entregue Às Mas isso seria Provavelmente nos primeiros anos Não é? Ou nos primeiros tempos Pois os filhos Têm o acompanhamento escolar E hoje em dia Vão para as creches Para os infantários Vão para as escolas Mas por outro lado Também pode ser Uma saída Face à questão Do desemprego Não querendo ser irónica Nem ser má Não é essa a questão Muito longe disso Mas também Assim Pronto Quando está desempregado Não se tem outra opção Eu não estou aqui A tentar adivinhar O pensamento de ninguém Atenção São opiniões pessoais Que me vem à cabeça Obviamente E vale o que vale Mas ser dono de casa Ou ser dona só de casa Eu garanto para mim E falo para mim É uma grande chance Só viver É estar todo Enfiado em casa Ok Pode gerir o seu tempo Como que lhe apetece Mas depois acho que é Se rever Está ouvindo um tempo De uma inutilidade É como se sentisse inútil Inútil no sentido Que eu não estou a valorizar Eu não estou a ser útil Para a sociedade Não só Ok Estou a ser útil Na minha casa Na minha família Aos meus Mas na sociedade em si No geral Em que é que eu estou a contribuir É nada Eu vejo desta maneira Sim Até porque a vida de dona de casa É uma vida É aquela história Do Trabalhas, trabalhas, trabalhas E não consegues ver Um trabalho realizado Não é? Não consegues ver O fruto desse trabalho Estás sempre a fazer A mesma coisa Estás sempre a fazer A mesma coisa São horas e horas E horas Dizes A fazer a mesma coisa Portanto isto é Absolutamente cansativo E não valoriza também O papel da mulher Na sociedade Não é? Porque ajuda naturalmente A família Ajuda os seus Os filhos O marido Provavelmente Mas depois também As mulheres que têm valor Para trabalhar Numa área qualquer Acabam por se anular Porque ficam ali Não é? Eu acho que às vezes É uma questão mesmo De comodismo E pode ser mesmo Uma questão de comodismo Porque De comodismo Às vezes muito inconsciente Na minha opinião Porque é mais fácil Estar em casa A tomar conta dos filhos E a limpar o pó E não pagar uma empregada E muitas delas Até são donas de casa E têm empregadas Ou pessoas que fazem E ajudam na lida da casa Não é? E é uma forma De Lá está De dar um nome Socialmente aceito Digamos assim Ou de Colocar Coisa Como algo mais Socialmente aceito Para não serem chamadas De dondocas Pronto Por exemplo Aquela coisa da dondoca De ficar em casa E o marido A que sustenta E eu vou passar O dia todo Na cabeleireira Ou a arranjar as unhas Mas isso não é essa dona de casa Isso é Dondoca mesmo Exatamente Tiro que as gás Mas pronto Mas muitas vezes Esta ideia Da dona de casa Que não faz nada Ou que vai fazendo Quem não tem Eu digo isto Isto é o preconceito Obviamente Não é? E é um rótulo que existe Aquelas mulheres Que têm tudo Toda a gente Que têm Pessoas em casa Que podem ajudar Tem podes para isso Toda a gente tem capacidade Para isso Mas há pessoas assim Que têm gente Que lhes arrumam a cama Lhes limpa o pó Lhes faz a comidinha Etc E depois o resto Do dia Elas não deixam de ser Donas de casa Não é? Elas não deixam de ser Donas de casa Porque não trabalham Certo? Sim Não deixam de ser Donas de casa Portanto Esse é um modelo De dona de casa Depois há o modelo De dona de casa Que é a dona de casa Que trabalha Que é o nosso caso Que tem a vida pessoal Que tem que manter tudo Em ordem E fazer tudo E mais alguma coisa E depois há o modelo Da dona de casa Só como profissão Que não tem profissão Propriamente dita Mas que tem a profissão Como dona de casa De manter a casa Arrumada Uma espécie de Contribuição Para aquilo que o marido Traz em termos de dinheiro E de Como ela não pode Contribuir financeiramente Eu vejo desta maneira Pode ser uma forma De Justificar A sua forma De contribuir Para a casa Se é que me faço entender O marido contribui Com dinheiro E a mulher contribui Com géneros Vamos pôr Uma coisa deste género Não é? Com o trabalho de casa Mas mesmo assim Pronto Mas eu continuo A achar que isto É um bocado A andar para trás E se me permites Estar aqui A palavar Mais um bocadinho Eu encontrei Na internet Quando falamos Deste tema Comecei a fazer Lembra-me de uma coisa Que me tinha mandado Há uns anos E que escou Obviamente Que era aquela questão De como ser Uma boa dona de casa Uma boa esposa Nos anos 50 Que era aquilo Que eu falei há pouco Mas depois A fazer uma pesquisa Facilmente Encontra-se isto em inglês As sete dicas Para manter o seu homem De facto Na verdade E isto hoje Na provalece De uma forma Muito inconsciente Quando tu dizes Ou te queixas Não lança alguma coisa E alguém diz Mais velho Mas não faças isto Mas não faças aquilo Primeiro Era aquilo que eu te dizia Não fale Era a dica Não fale Portanto Em casa Se o homem Trabalha o dia todo A última coisa Que ele precisa De saber É como foi O seu dia Esta é a lógica Isto vem num livro Como ser Uma boa esposa De Eduard Podolsky Em 1943 E no livro Sex Today In Wedding Life Refere Não incomode O seu marido Com problemas Mesquinhos E reclamações Quando ele chegar A casa de trabalho Seja uma boa ouvinte Deixe-o contar Os seus problemas O seu parecer Parcerá trivial Em comparação Ao dele Não é? E lembre-se Que o seu trabalho Mais importante É desenvolver Manter o ego Deu Que é bastante Frito nos negócios Pois Mas isto parece Lá de um rinco Mas infelizmente É verdade Ainda há Casos Como esses Portanto É preocupante Pensar Que muita gente Pensa assim ainda Os casais Sobretudo Casais Porque normalmente Se o homem Pensa assim A mulher Também pensa E aceita E é submissa E fica em casa E pensar Que há casais Que vivem desta forma É assustador É inconsciente Olha A frase que vai seguir Eu acho que diz tudo Como inconscientemente Nós mulheres Ainda hoje Fazemos um bocadinho isto Discuta os problemas Familiares Depois do homem Estar satisfeito Interiormente Ou seja Quando é que nós mulheres E agora vamos fazer Uma reflexão conjunta Quando é que nós mulheres Encontramos a melhor A altura Para podermos falar De assuntos sérios Às vezes para resolver Determinadas questões Com os homens Nós temos de saber Ter tática Ao longo de séculos Nós fomos mulheres E fomos desenvolvendo Táticas e estratégias Para podermos lidar Com os homens De maneira a que Contornássemos as coisas E isto de forma inconsciente Ainda cá está Nas nossas práticas Sim Provavelmente De forma inconsciente Ainda cá está Não é? Exatamente Mas aqui ainda há mais Se me permite Há pessoas que não Não quererão Ou que não Concordarão Connosco Mas pensarem bem É Mas isto também é Isto também é Que é giro Neste mesmo livro Diz Não peça coisas Isso é irritante Isso é irritante Não vai ser Irritante A menos que o seu marido Queira Você fale Então Senão Vai desapontá-lo Depois Esta é mais interessante Eu tenho que falar De cozinhar Mal levará o seu homem Mal cozinhada Mal cozinhada E a rabugice em casa Sabes? Deve ser uma causa efeito Não é? É Mas eu vou dizer O Dr. William Joseph Robinson Em 1922 Dizia assim E vou ler A má culinária É responsável Pela dispepsia Dispepsia É responsável Pela rabugice E irritabilidade Rabugice E irritabilidade Levam a brigas E brigas E cozinhar mal Que é comum No lar americano médio Isto é americana A realidade Não é? Tem sido responsável Tanto quanto Qualquer outro fator Por levar o marido Ao bar E outros lugares E quando E quando ela cozinha Ela deve cozinhar E não ser Como alguém disse Um mero abridor de latas Portanto A mulher Não pode Mas cara Tem que ser criativa Na cozinha Tem que ser tudo Exatamente E tem que estar tudo muito bom Porque senão Criar aí uma Irritabilidade Uma rabugice E esta dispepsia Tem a ver com estes químicos Todos do estômago E tal Claro O marido não pode ficar mal disposto Se a comida estiver mal cozinhada É um problema E é isto que temos Hoje em dia A continuar De certa maneira Pois Isto está-me a preocupar Porque é assim Nós de facto Ao longo dos anos Fomos conquistando Um bocadinho Do nosso lugar É que tínhamos direito Por natureza Mas infelizmente As coisas são como são E a história Conta isto Muito melhor Do que qualquer pessoa O possa fazer Seja como for As mulheres passaram por muito Durante séculos e séculos As mulheres As mulheres foram sempre Subjugadas As mulheres foram sempre Inicialmente até Uma espécie de Objeto Não é? A mulher servia Os propósitos do homem A mulher tinha que Cozinhar Tratar dos filhos Tinha que ser Submissa Tinha que ser Viveu sempre muito Na sombra do homem E quando a mulher Começa A pensar por si própria E a ter a sua Ser independente E a começar A querer ser mais Do que aquilo que era Deram-se grandes passos Embora ainda não se esteja lá No entanto Há um estudo Da CGTP Que é recente Que mostra que 78% das trabalhadoras Fazem pelo menos Uma hora de trabalho Doméstico por dia Enquanto apenas 19% dos homens O fazem Porque há mulheres Que não têm tempo Todos os dias Chegam a casa E não têm tempo Mas qualquer das maneiras Ainda vão fazer E 78% das trabalhadoras Ainda vão fazer Trabalho doméstico Apenas 19% Os homens o fazem As mulheres portuguesas Trabalham em cada dia Útil Mais uma hora e 13 minutos Que os homens Entre trabalho pago Não pago Continuando a ter Maior dificuldade Em conciliar a profissão Com a vida familiar E pessoal Não é? Porque os homens Chutam-se para canto Não é? Continua machista E então Isto é uma análise Feita com dados Do Instituto Nacional De Estatística E do Eurostat Apesar de haver Sinais positivos Sobre a participação Do homem Ao nível da partilha E da responsabilidade Na vida familiar Existe ainda Uma grande distância Entre partilha equilibrada De responsabilidades E as realidades Quotidianas Isto segundo ainda O estudo De acordo com o documento Quase 40% das mulheres Já interrompeu a carreira Para cuidar dos filhos Enquanto apenas 8% dos homens O fez Cerca de 17% Das mulheres São cuidadoras informais Abdicando total Ou parcialmente A título temporário Ou definitivo Do pleno desenvolvimento No trabalho remunerado Para prestar assistência A cônjuges Pais Filhos Ou outros familiares Em condição de fragilidade Ou de dependência E apenas 9% dos homens São cuidadores informais Por outro lado Também As mulheres São elas Quem mais Recorrem Ao apoio extraordinário À família Sendo que mais de 80% Dos beneficiários Deste apoio São mulheres Um indicador Que ilustra De forma clara As assimetrias Que continuam a marcar A prestação de cuidados No seio familiar E as desigualdades Relativamente às mulheres Precisem ainda De Portugal Ser um dos países europeus Com a mais elevada Taxa de participação Feminina No mercado de trabalho Dado que A taxa de atividade Das mulheres Se situa Nos 73% Acima da média europeia Que é de 68% E próxima da taxa De atividade Dos homens Que se situa Nos 78% Há muitas mulheres A trabalhar Mas depois também São donas de casa Não é? Isto parece que Estamos a mudar Muito pouco Não é? Porque as coisas Também não mudam Muito rapidamente Não é? Nós Uma das coisas Estava-te a ouvir E estava aqui A lembrar-me Do período Da emancipação Da mulher Quando é que ela Acontece Sobretudo Acá em Portugal Não foi Com o 25 de Abril Foi muito antes Foi com a imigração Dos portugueses Sobretudo para a França E quando voltaram Começaram as mulheres Quando começaram A regressar Depois do 25 de Abril Aí sim Pronto Notou-se muito mais Porquê? Porque vinham-se Vinham outras realidades Outras culturas Muito mais abertas E a questão de entrar Uma cultura diferente De se trazer hábitos De uma cultura diferente Para a nossa cultura portuguesa Que era tão fechada Eu acho que ainda hoje É sincera Sim, ainda é um bocadinho Isso fez com que Halei um choque Bastante gigante Mas que aos poucos E poucos Foi se transformando E nós Já falei nisto Até noutros programas Somos muito recentes Eu acho que somente Há 20 anos para cá É que nós podemos dizer Numa abertura Ainda muito mais Penancial Porque não era Assim tão visível Eu acho que foi Muito mais Há 20 anos para cá Do que propriamente Até antes Porque esta visão Da dona de casa Que nós estamos a falar Ela Ela continua Ainda Mas já não tanto Não é? Agora Crees que Continua a existir No modus Operandi Da coisa Para o propriamente Dita A mesma forma De sermos donas De casa De lidarmos Da mesma maneira Que as nossas mães Faziam as coisas Com acrescentar Do facto De trabalharmos Fora de casa Quer dizer Eu acho que somos Duplamente Desculpa o termo Escravos Escravos De casa Escravos Do trabalho Com outro tipo De discriminação Com mais uma discriminação Em cima Que normalmente As mulheres E nós sabemos disso Porque estatisticamente Existe Recebem muito menos Que um homem Verdade Não é? Exatamente Então eu acho Que estamos ainda A ser mais penalizadas É como se a mulher Estivesse ainda mais Escravizada Mais Aprisionada Aprisionada Concordo contigo E de facto Quer dizer Acho que somos Super mulheres No meio disto tudo Porque na verdade Se nós conseguimos Resistir A tanta coisa Desta Não é? É verdade Acho que somos Super mulheres Na verdade Temos super poderes Em relação aos homens Porque os homens Não aguentariam nem metade Acrescendo ao facto De que Na verdade Há mais divórcios Também Ou seja As mulheres Também já não Aguentam Tanto O que aguentavam Antes Um casamento Não é para toda a vida Exatamente Só é Se eu quiser sofrer E for masoquista Também acho que sim Acho que é um bocado Esta a ideia Que deve ficar Mas pronto Nós estamos a falar aqui Da mulher Enquanto dona de casa Porque é evidente Que os tempos mudaram As coisas mudaram E ainda bem que mudaram Ainda não estamos lá No sítio Onde deveríamos estar Estou a falar naturalmente Do papel da mulher Não é? Quer na sociedade Quer Enquanto Contribuinte Para um mundo melhor Não é? Mas qualquer das maneiras Têm-se dado alguns passos Até porque Há muito empreendedorismo feminino Não é? Que é um movimento Que vem crescendo No mundo inteiro Fruto do avanço Na garantia dos direitos femininos E no caminho Da equidade Entre homens e mulheres E traz Além da celebrada diversidade Uma quebra de paradigmas E também Uma desejável renovação No mundo dos negócios É também fundamental Para a geração De um ecossistema Empreendedor Que proporcie O surgimento De novas empresas E há muitas mulheres À frente de empresas Em Portugal Exato Três Em três Uma em cada três empresas É dirigida por mulheres Temos aqui um exemplo Há três semanas Duas, três semanas Sim, exatamente Com ucranianas Com ucranianas Exatamente Portanto As últimas décadas Foram marcadas Pelas lutas Pela igualdade de género Já que falamos sobre isto Milhantas versos As mulheres conquistaram Independência Vêm ocupando Espaços Que antes eram Exclusivos dos homens Nesse cenário O empreendedorismo Feminino Traz importantes Contribuições Para a sociedade E de facto Isto deixa Alguns espaços Para que os homens Também possam Contribuir em casa E que possam fazer Dívida e tarefas Se bem que Ainda há muito caminho A fazer Tal como já Já aqui o dissemos Porque tal como Tu dizias A mulher trabalha É muito mais independente Só que No final do dia Ela vai para casa A correr Fazer os jantares Ainda para Dar banhinho Às crianças Porque o marido Vai se atrasar Porque Está a trabalhar Não é? Ou porque tem uma reunião Muitas vezes ela também tem Mas Tem de vir a correr Para casa Para orientar As coisas em casa Para quando o marido Chegar as coisas Já sejam mais fáceis E há aqui Há uma outra questão Que também gostava de falar Essa questão deste movimento Falaste há pouco Também vem dos Estados Unidos Estados Unidos e Inglaterra Inglaterra Pronto Deste tradicionalismo Que se quer recuperar Com o que eu daqui a bocadinho Gostava só de deixar mais aqui Quatro pontos rápidos Sobre esse tradicionalismo Que existia Que se calhar É o que querem recuperar Para agora Que é também Então onde é que estão As famílias monoparentais No caso E as famílias que são Vamos pôr assim Em que há dois pais Ou duas mães No caso Estamos a falar dos casos Homossexuais Nós estamos a falar De famílias De casal heterossexual Então e também Também se aplica Essas regras Porque às vezes Estas visões Trazem por trás Muito a homofobia Muito esta questão De discriminação De género E tudo mais E eu acho que Surge como um Contramovimento Ou um contrapoder Aquilo que é uma tendência Geral agora E que nós vemos Nas gerações mais novas Em que agora falamos Na questão de género Como binário Não binário Etc E portanto Quanto maior E mais cresce Isto é Sociologia puridora Quanto mais cresce Um movimento Mais necessidade Existe um contramovimento Para criar Uma espécie de equilíbrio E eu acho que é um bocado Por aí que vem Agende-se também A justificação Destes movimentos Mais tradicionalistas Que não fazem Na minha opinião Sentido Mas para algumas Cabeças fará sentido E eu respeito Óbvio Não é? Sim Temos que respeitar Mas podemos Não Não gostar Da ideia Respeitar é uma coisa Aceitar é outra Não é? Agora eu gostava De lembrar só aqui Destas dicas todas Que vinham já Há 100 anos atrás Era para as mulheres Agarrarem os homens Calhar faz parte disso Só para terminar O quarto ponto Era não ser uma vampira sexual Nem uma frana e frígida Portanto Nem vou entrar aqui Em pormenores Depois O quinto ponto Era indispensável Usar calcinha rosa Em 1917 Num livro escrito Por Dr. Robinson Ele dizia mesmo Que era indispensável E ele escreveu Dois ou três livros Sobre isto só Esta questão Sexto ponto Deixe-o divertir-se Um pouco De vez em quando Hã? E se o seu homem Se desviar Durante o seu casamento Bem O Dr. Robinson Que era um fino Dizia assim Está aqui a ajudar-o Novamente Deixá-lo desviar-se Do casamento Portanto Em última análise A esposa vai reagir À infidelidade Conforme o seu coração Ditar Mas o ideal Será superar o assunto Não é? Ou seja Faça de conta Que não sabe nada Que inconscientemente Eu acho que ainda hoje Muito isto acontece Exatamente Ponto sete e último Lembre-se que o seu marido É quem manda em você Isto era uma coisa impressionante Era Era uma coisa impressionante Se ouvir isto Ler isto Dá-me aqui um aperto Na goela Desculpem lá Regra número um Muito rapidamente Que estamos a acabar É reverenciar o marido Não pá Desculpem lá Eu tenho direito A minha identidade E a minha pessoa E mulheres que me estejam a ouvir Sejam assim Exatamente Mas também temos que pensar Nós próprias Temos que Provavelmente Pensar um bocadinho Olhar para dentro E pensar no que é que estamos a fazer Para contribuir Para que esta situação Ainda se mantenha Porque muitas vezes De forma inconsciente Nós praticamos Determinados atos Que nos levam depois A perpetuar isto E até Se calhar Os nossos filhos Portanto Há que mudar isto E pensar nisto Rapidamente Só para concluir Há uma frase Que me enerva sempre Que é O homem tem sempre profissão A mulher não faz nada A mulher Está em casa Não faz nada O que é que faz A mulher não faz nada Está em casa Não é Isto é uma das coisas Que me irrita Assim Determinantemente Não é Não têm salário As donas Não têm salários Não têm férias Não têm Nada Nem reforma Portanto Algumas optaram É certo Mas A escolha Nem sempre é pacífica Nem para as que se confinaram Ao lar Nem para as que tentam Conciliar a vida profissional E a vida familiar As mulheres estão sempre Num dilema permanente Permanente Vamos lá acabar com isto Vamos lá acabar com isto Exatamente Dalila, resta-me agradecer Nada Eu que agradeço Até para a semana Estamos mesmo em cima Do sinal horário Voltamos para a semana Da tarde Não sei o que é que aconteceu À Marta Mas provavelmente Ela vai nos contar Fantasma Que ela estava a dizer Vai nos contar Que ela estava para vir Um beijinho para a Marta E também para a Alex E a Liberale Com as rápidas mulheres Mas voltamos para a semana Até para a semana Semanalmente Também disponível Em podcast Antenaminho.pt Também disponível Em podcast Antenaminho.pt E no Facebook Antenaminho.pt